Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula estará disponível às 15 horas do dia 4 de janeiro de 2020, dica 2017. Amarildo refazendo algumas aulas sobre hiperfile parte 6 final. 1. Expande, hiperfile contra o centro. 2. Criando o passo na análise contra o centro. HNB-Hack, ver quantidade de registro. Copy automático no hiperfile. HNB-Hack com o auge, que é a barra de progresso. O banco não entrava no cliente, uma dica do que eu fiz. New record, novo registro. Sumir os dados, o que eu fiz nesse caso. Caches configurar. E rever HFQL Drive. Uma coisa bem legal que eu achei aqui no HFQL como centro. Eu posso gerar queries. Ok. Então aqui eu fiz um select. Duplicado receber. Cliente, form cliente. Rádio AutoJoin. Do que para receber um cliente. E aqui tem uma parte legal que é o expand. Certo? Em que aí aparece o que eu fiz aqui em cima em gráfico. E o legal daqui também. É que eu posso, com o botão direito, salvar essa imagem. Expand. E aqui está. Vamos mostrar. A imagem gravada. Achei bem interessante isso aí. A minha análise está ficando muito grande. Então eu vou começar a criar pastas. Aqui eu vou entrar no conhecimento. E com o botão direito. Display. Vai me posicionar em cima da tabela. Aí com o botão direito. New Custom. Folder. E aqui eu boto o nome da minha pasta. Conhecimento de tabelas. Agora eu vou arrastar cada tabela. E vocês vão ver que ele já está levando os links. E não está perdendo os links. Mesmo que fique fora da pasta. Agora aqui dentro da pasta. Aqui apareceu. Bem melhor. Agora eu posso também linkar tabelas fora da pasta. E linkar com elas. Aí já aparecem os arquivos daquela pasta. Assim fica mais fácil e ágil. Olá pessoal. Hoje nós vamos ver HNB REC. Quantidade de registros. Então eu vou entrar aqui no InDev. Eu tenho aqui já um botão quantidade de registros. Botão direito. Código. E vou colocar aqui uma variável. Número de registros. PIS inteiro. Igual a que? HNB REC. Cliente. Simples assim. Agora eu vou dar um ímã para mostrar as informações. Quantidade de clientes. Mais N número de registros. Bom. Pronto o comando. Agora eu vou voltar aqui. E vou executar o comando. Aqui tem quantidade de registros. Quantidade de registros. 3.922. Dentro do sistema da Matos Informática. Eu vou mostrar uma função bem importante. Que é para nós fazer uma cópia diária. Automaticamente. Sem intervenção humana. Aqui eu tenho o nosso hiperfile. Que se encontra no servidor. Eu vou entrar dentro do localhost. E aqui eu tenho aqui o backup. E eu tenho aqui o backup programado. É nessa opção que nós vamos entrar. Vou passo a passo. Agora eu vou escolher o meu banco de dados. No caso Jairo. Eu quero que ele faça o zip desse meu backup. Aqui eu posso escolher por mês. Semana. Ou diária. No caso eu quero uma cópia diária. Aqui eu vou dizer aonde eu vou fazer meu backup. Normalmente eu vou escolher um local diferente de onde está meu banco. Agora eu vou só continuar. Aqui ele me diz também o seguinte. Quantas cópias eu quero ficar guardado. Vamos supor as últimas sete cópias. Últimas dez cópias. Então ele... Depois da décima primeira que ele vai começar a eliminar a primeira cópia é feita. Vou continuar. Bom, agora eu vou entrar e vou fazer uma alteração na minha rotina. Porque aqui ele está dizendo que vai ser vinte e uma horas. Mas eu não quero. Eu quero um outro horário. Então aqui é a execução do tempo. Ele está dizendo que é vinte e uma horas. Claro, se o meu servidor fica ligado. Beleza. Mas normalmente no meu caso aqui tem clientes que dirigam o servidor. Então eu vou fazer um horário, por exemplo, onze, doze horas. Todos os dias doze horas ele vai fazer um backup. Bom, depois de feito isso. Quando nós entrarmos no diretório. Ou no pendrive. Ou qualquer outro local. Ele vai estar armazenado aqui as cópias. Do mês, o dia e a cópia. Olá pessoal. Hoje nós vamos ver HNB REC. Eu vou criar um botão. E vou criar dois DT Interger. Dentro das propriedades da janela. Verifique se no Style. Status Bar está marcado. O botão vai se chamar Soma Tabelas. IDT Quantidade. IDT Contador. Vamos entrar no código do Soma Tabelas. Eu vou colocar IDT Quantidade Tabela igual. HNB REC. Abre parênteses. E aqui o nome da tabela. No caso, clientes. Aqui eu estou fazendo IDT Contador igual a zero. Agora eu vou percorrer a tabela cliente com o FORIT. Aqui dentro do FORIT eu vou botar IDT Contador mais e mais. Eu estou acrescentando cada vez que passar. Aqui eu vou mostrar o progresso com o comando GAUGE. Então, primeiro eu vou botar o IDT Contador. Que eu estou somando um por um. E depois eu boto IDT Quantidade na tabela. Agora eu vou finalizar o progresso botando o GAUGE. Abre e fecha parênteses. Aqui então eu tenho Soma Tabelas. Eu vou clicar aqui. E vocês vão olhar aqui ele percorrendo. Viu? Foi rápido, mas foi. Olá pessoal. Hoje a minha dica é sobre um problema que ocorreu em um cliente meu. Simplesmente o banco do Hyperfile não entrava. Ele dava essa mensagem de erro. Nós vamos entrar nos serviços do Windows. E vamos entrar no Manta Manager. Propriedades. O meu serviço está iniciado. Mas no cliente, quando eu clicava iniciar, ele automaticamente dava que erro 2 não existe arquivo. Olhando aqui em cima, eu tenho o caminho do executável. Eu vi que tinha um diretório e é onde está o programa. E aí descobri o erro. Esse diretório aqui não existia mais. Então eu procurei, achei, copiei de volta. E aí voltou a funcionar. Vou entrar aqui no meu formulário de usuário. Muitas vezes precisamos saber se ao entrar em mão Windows, estamos fazendo uma inclusão ou alteração. Vamos usar new record. if usuário grupo . . . new record . . . . Aqui nós estamos em uma inclusão. Vou pedir perguntar do LIT nome. else. LIT nome . . . gray igual a true. Eu não vou deixar eles mexer no campo. E eu vou entrar no diretório aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou entrar aqui no validate, que eu peguei de automático. Vou entrar no código. Aqui ele está usando o hsave. Mas vamos mudar esse comando aqui. Usando o new record. If usuário grupo . . . new record . . . Que é um novo. Hvd usuário grupo . . . Hmodify usuário grupo . . . E apaga isso aqui. Talvez vocês vejam bem que esse . . . new record . . pode ser bem útil para várias situações. Vamos fazer um teste. Eu vou clicar em new. Já apareceu que estamos em uma inclusão. E deixou eu digitar aqui o campo. Agora eu vou modificar. Pode ver que ele não deixa mais eu digitar o nome. E posso marcar os outros daí. Não aparecem mais meus dados. Como é que eu faço? Bom. A gente tem várias maneiras. Várias coisas a fazer. Eu vou dar algumas coisas que eu enfrentei. E busquei essa informação. Antes de tudo. Nunca esqueça. Planeje sua cópia dos dados com seus clientes. Nunca estamos livres de utilizar os dados. Nas minhas aulas do curso Hyperfile. Explico como fazer cópias. E fazer cópia programada. Eu vou entrar aqui nos meus dados. E vou entrar em cadastro. E aqui aparecem os dados. Agora eu vou entrar de novo. E já não aparecem mais os dados. No meu caso. Foi o arquivo. DLL-WD-220-SQL-VON-DLL. Que não estava mais no meu diretório. Mas até descobri isso. Foi em algumas horas. Então a primeira coisa. Verifique isso. Também podemos tentar otimizar o banco. Vai que tem algum problema. Então essa é a segunda de K. Então agora eu vou vir. Copiar esse SQL. E vou colocar aqui no meu diretório. RPWAT. Agora vamos entrar. E já tem que aparecer meus dados. Ok. Vamos entrar no HFSQR. Control Center. Vou clicar no local host. Aqui está o banco de dados. E vou clicar com o botão direito. E vou clicar configura server. Esse penúltimo aqui. Eu vou clicar em cache. E pode ver que ele está aqui. Ok. E aqui está em 621. Então como nós temos 8GB. Nós vamos poder vir aqui. Eu vou ir aumentando. Até ele ficar vendo ele. Ó. Então eu vou voltar para cá. Ok. Vou dar um ok. Então com isso aí. Já vai dar um performance melhor no Hyperfire. Eu estou aqui na minha análise. Da IP Amarildo. Botão direito. Conecto. Então aqui eu já tenho algumas conexões. Vamos clicar no mais. E vou escolher esse novo drive. HFSQR na versão 24. Vamos dar um ok. Aqui o nosso servidor. No caso. Eu posso botar o IP. O IP eu botei aqui um exemplo. E botei a porta 4900 do espadrão. Aqui eu vou botar o usuário. Vou botar a senha. E vou para o próximo. Vamos para o próximo. Aqui o nome da conexão vai ser. Conexão code IRP Amarildo. Próximo. Não quero associar nenhum. Isso aqui é a nossa conexão. Vamos fazer um teste. E aqui já aparece aqui já. A nossa base aqui. Vamos escolher IRP Amarildo 24. Testando. Funcionando. Vamos dar um ok. Deixe alterar aqui. Vamos voltar agora aqui no nosso projeto. Vamos clicar no código. Aqui na parte global. Vamos primeiro criar. Uma variável chamada. Conexão code. Is boleon. Igual a falsa. Agora vamos fazer uma pergunta. If. Yes. No. Aqui vamos colocar. Deseja conexão code IRP Amarildo 24. Aí vamos fechar. Fecha parênteses igual a true. Então tem. Aí eu vou fazer o if open connection. E aqui eu vou botar a nossa conexão code. Apareceu aqui ó. Igual a falsa. Aí aqui eu vou informar. Que deu problema na conexão. Code else se não. Vou informar. Deu certo a conexão. Aqui. GB conexão. Code igual a true. H. Chance. Connect. E aqui vamos escolher todos os arquivos. Vígula. Code IRP Amarildo. Agora vamos botar um elfo para o outro if. Se não deseja conexão code. Conexão normal. Caso deu problema também. Vamos para a conexão normal. Vamos agora executar o problema. Aqui eu fiz a pergunta. Se eu quero code ou não. Vou a primeira vez botar não. Para pegar na minha máquina. De reverter não. Aqui está os dados do meu computador normal. Vou selecionar. E fechar. Estou novamente aqui. Só que agora eu vou escolher a conexão code. Sim. Deu certo a conexão. Aqui apareceu só a empresa. E do lado do meu servidor. Vamos vir aqui. Vamos cadastrar uma outra empresa nova. Estamos no servidor. Empresa. Da ok. Está aqui. Vamos agora o nosso servidor. Aqui está o nosso servidor. Vamos ver se ele cadastrou. Ó. Beleza pessoal. Então muito bom esse drive novo aí. Da versão 24. Compartilhe o canal do YouTube. A Maria do Matos. Nas suas redes sociais. Com os seus colegas amigos. Isso aí. Valeu. Tchau.